Fala que é isso, Falei Zanara, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo aqui do lado com vocês No vídeo de hoje, topa, depois de muito tempo Você postar vídeos aqui no canal, né, tô até meio diferente aí Mas sou eu mesmo, vim aqui pagar o vídeo pra vocês Referente à data do alistamento Que tá mudando de geral, mano De geral mesmo, muitas pessoas aí Tão me mandando mensagem, né, falando que a data Alterou do nada, que o site tá bugado Que tá acontecendo, várias coisas diferentes aí, beleza Muitas pessoas mandando mensagem direto lá no Instagram Eu tento sempre responder na medida do possível, né Quem já mandou mensagem aí pra mim sabe como é que é Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo Inclusive, um salve aí pra geral que me manda mensagem lá no Instagram, beleza Porém, não deu pra responder todo mundo E tô vindo aqui pagar o bizu em vídeo pra vocês, beleza Então bora lá falar da primeira situação Rapaziada, a primeira situação que tá acontecendo Bastante dentro do site é Pro camarada que tava aguardando Apareceu a mensagem lá que ele foi designado Designado é o quê? Que ele foi aprovado Pra próxima fase, né, apareceu lá Você foi designado, comparece na organização militar Tal, dia tal, data tal, horário tal Beleza, e quando ele foi olhar de novo Simplesmente sumiu, apareceu Vou deixar aqui, ó, essa mensagem aqui, ó Aguarde dia 1º de janeiro aí Pra saber qual vai ser a sua situação, né Essa foi a primeira situação A segunda situação é Do camarada que foi lá acompanhar E do nada foi dispensado, né Apareceu lá, você foi dispensado Imprima o seu CDI Pague lá a taxa e tudo mais Ele foi lá, alguns pagaram a taxa Pra imprimir o CDI Porém, quando foi olhar de novo no site Tá dizendo que era pra aguardar dia 1º de janeiro Mano, o que é isso que tá acontecendo, né? Após, primeiramente, eu creio que deve ter acontecido algum tipo de bug Alguma coisa aconteceu aí no sistema do site Que simplesmente aconteceu isso com geral De designar a pessoa, né De mandar uma mensagem de designação E do nada voltar atrás, né Da última ordem aí Ou até mesmo dispensar a pessoa E do nada dar a última ordem E mandar aguardar até dia 1º de janeiro Ah, falei isso Mas se eu fui designado agora Apareceu uma mensagem pra mim de designação Quer dizer que quando chegar dia 1º de janeiro Eu vou estar designado? Mano, aí eu não sei, beleza? Vai ter que aguardar pra saber Por quê? Porque tudo pode acontecer No sistema do serviço militar obrigatório Eu sempre falei isso pra vocês, beleza? Igualmente, o camarada que foi dispensado Ah, falei isso Eu fui dispensado E tá mandando eu aguardar até dia 1º de janeiro Quer dizer que eu consigo servir? Vamos aguardar pra saber Qual mensagem vai chegar pra você, beleza? Uma coisa que eu tô falando aí pra geral É, principalmente pra quem foi dispensado Pra quem já pagou a taxa, né Pra emitir lá o CDI É, se você foi dispensado Pagou a taxa, né Pra você emitir o seu CDI E aí, apareceu do nada a mensagem de designação pra você Só vai, cara Só vai e se faz de doido Chega lá na data, na hora, no local que eles mandaram lá Se eles perguntarem alguma coisa Se faz de louco pra ver o que que acontece Não, o site lá tava mandando vir Eu vim aí, né E aí, vai que você consegue servir Vai que você consegue, né Então, mano, vai aí e mete as cara Pra você que foi designado E aí, aparecer uma mensagem de novo, né Pra você aguardar Vamos aguardar Vamos ter paciência Paciência, tropa Pra não entrar aí Pra tropa do calvo aí, beleza? Muita pessoa aí impaciente Agoniada E eu entendo também, né A ansiedade Muito tempo aí esperando já E aí, do nada aparece a mensagem Do nada some Eu entendo também, beleza? Mas bora ter mais paciência aí Pra ver o que que acontece, beleza? Então, rapaziada Tô fazendo esse vídeo rápido aqui pra vocês Só pra explicar aí Porque é muita mensagem E simplesmente vou copiar E mandar esse vídeo aí Pra quem me mandar mensagem Daqui pra frente, beleza? Espero trazer mais vídeos Daqui pro final do ano Se vocês curtirem aí, mano Deixa o like aí Pra ajudar o engajamento aqui do canal A voltar, beleza? E deixa nos comentários Como tá a sua situação atualmente, beleza? Tamo junto? Então, forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui